A lembrança da Rosalinda está em toda parte. Preciso mudar de ambiente, buscar um consolo. Eu sei lá o quê. E sua filha, Fernando José? Se esqueceu dela? Ela não preenche a minha vida. Com essa dor na consciência, eu evitei me aproximar dela, esperando que a Rosalinda voltasse para desfrutarmos juntos. Agora ela não vai voltar. E eu sinto que essa criatura não pode ser um consolo para mim, Soledade. Fernando José aprenderá a amá-la. Não é que eu não a ame, Soledade. Mas é que falta alguma coisa. Se eu ficar aqui, eu vou começar a beber. Vou me transformar num farrapo. E eu não quero ser isso. Depois da Rosalinda, o que eu mais amo é a música. Agora que eu não tenho mais a ela, esse outro amor é o único que pode me salvar. Eu compreendo, Fernando José. E quando vai? O quanto antes, Soledade. Amanhã mesmo vou começar a resolver tudo para ir. O que você quer dizer? Quem é você? Como se chama, filhinha? Não se canse, Augusta. Não vai conseguir arrancar uma palavra dela. Por quê? Cortaram a língua dela? Mas você não percebe? Ela está mal da cabeça. Encontrei ela na rua. Andava por aí meio tonta. Peguei pelo braço e trouxe pra cá. Então, vai morar aqui? É claro. Eu trouxe pra cá e daqui não sai. Outra boca pra alimentar, misérias. Não seja burra, Augusta. Ela vai servir para ampliar os negócios. Vai trabalhar também? Claro. Assim como está. Eu vou ensinar. Vai nos render muito. Vou ensinar ela a pedir esmolas. E com essa carinha... Quem é que vai negar? Sim, ela está ótima. Parece uma santinha martirizada. Tem que se lavar e se pentear, né? Não, senhora. Ela fica assim como está. Mas com essa roupa velha e suja... Quanto mais pena provocar, tanto melhor. Vai ver como vão cair moedas nessas mãozinhas. E notas também. Vai ver como esta combinha vai me dar muito dinheiro. O seu Alfredo disse que está passando mal e que não vai ao escritório. Depois da crise nervosa que sofreu ontem, tinha que amanhecer doente. Está desesperado. Esteve me contando umas coisas e parece que o Fernando José também está inconsolável. Se tivesse escutado os meus conselhos, tudo seria diferente. A culpa de tudo por que tem passado é desse casamento absurdo com a Rosalinda Pérez. Claro. Renunciou a tantas coisas para nada. Agora ela está morta. E bem morta. Não queria dizer isso, mas... Para mim parece que foi um castigo. Por ter tirado o meu filho. Que é o único que eu tenho no mundo. Vai fazer faxinha? Vou, mas não aqui. Vou limpar o quarto da tia Soledade. Tem que estar muito limpinho para neném. O quê? Por acaso ela vem morar aqui outra vez? É, Vera. É que a tia Soledade não quer viver sozinha com a Érica no apartamento do Fernando. E o Fernando José? Ah, é verdade. Você ainda não sabe. O Fernando José vai ficar muito tempo vivendo na Europa. Olha, põe as mãos assim. As duas juntas. Assim, assim. Isso. Esticadinhas na sua frente. E não feche. Tem que ficar com elas bem abertas, entendeu? Assim. Assim. Com mil demônios, tem que fazer o que eu te disser. Se esconder um tostão, eu vou te arrebentar. Abre as mãos. Abre agora. Abre, eu já disse. Se você deixar, vai ver só. Com este pau, eu arranco o seu couro, se não me obedecer. Ah. Com as mãos assim, para todos que se aproximarem, vai dizer. O que for da sua vontade. Ou se não? Uma esmalinha, pelo amor de Deus. Entendido? Entendido? Repete. Repete. Ah, mas você não fala. Basta as mãos estendidas e a só. Hoje mesmo vamos tentar a sorte. E é melhor que consiga muita grana. O que eu vou fazer com você é? Não, não quero me falar. Não quero evitar a minha volta. Não devem avisar. Agora不是 para mim. Não devem avisar. É melhor dar a minha volta. E não é melhor que perdão. Agora não devem avisar. É melhor que eu vá com você. Eu não vim te visitar. Só vim te comunicar que vou requerer toda a minha fortuna de volta. Mas isso é muito bom. Não sei por que não ousava. Minha vida estava cheia de coisas belas. Não precisava de dinheiro porque a felicidade não se pode comprar. E agora sim te faz falta. Eu vou sair. Para onde? Para a Europa. Eu vou estudar música. Continua fazendo tudo contra a minha vontade. Como se tudo estivesse muito bem. Se não tivesse se casado com a Rosalina... Cala a boca! Não pare dela. Você é culpada da Rosalina estar morta. Você! Você a matou! Você a matou!